Você não falou que ia dar o pé na bunda do viado? Você não falou? Vai, chama de viado, você não falou? Você não falou que ia dar o pé na bunda de viado? Não joga ele lá não, Gabriel. Chama a polícia, você não falou? E aí tá todo mundo me perguntando da história que aconteceu comigo, né, gente? Então, eu tô bem fisicamente, graças a Deus tô bem. Não aconteceu nada fisicamente, mas psicologicamente deu uma afetada. Eu já tinha um certo medo, um certo receio de andar sozinha na rua, lugares públicos, assim, tipo que eu estivesse perto de muita gente. O tempo vai fazendo com que a gente fique, assim, com certos medos, né? O medo, às vezes, atrapalha demais a gente. Porém, é bom também ter medo pra poder a gente se prevenir de algumas coisas. E aí, gente, nunca pensei que fosse acontecer algo do tipo, sabe? Essa violência verbal, em uma capital, sabe? A luz do dia, sem fazer nada, tranquilo, passeando, sabe? É assustador. E sei que muita gente tá mandando mensagem e que já passou por isso. E é muito ruim, muito ruim mesmo. E aí, gente, você pode... E aí, gente... E aí, gente... Obrigado.